Jogo de final. É desse jeito que o primeiro confronto da terceira rodada do quadrangular do Brasileiro da Série C está sendo encarado pela diretoria do Criciúma. Por isso o clube disponibilizou mil ingressos gratuitos para os sócios que estão com a mensalidade em dia e com o esquema de vacinação contra a Covid-19 completo. A expectativa é de ver a casa cheia contra o Botafogo da Paraíba. Vamos juntos fazer aquilo que o nosso técnico Tenkat disse há poucos dias atrás. O torcedor do Criciúma é o 12º jogador e o Criciúma precisa da gente agora. Parte do elenco, confiança total para o confronto. É mais um jogo importantíssimo contra o Botafogo, jogo em casa. A gente vai para somar três pontos e tentar encaminhar essa classificação. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, que o time desse tem qualidade, mas a gente está preparado aí. O jogo é neste sábado, às 7 horas da noite, no estádio Heriberto Ilse.